Gostaria de saber, doutor Gilberto, em que situação que a gente pode cobrar de 8% a 10% de honorários? Essa questão de cobrar de 8% a 10% nós temos na nossa tabela de remuneração. Vamos passar algumas situações. Imóvel normal, residencial, a tabela vai de 6% até 8%. Depende de cada situação. Então se você vai ter que atualizar algum documento decimal, você pode chegar até 8% sem problema nenhum. Ok? 10% se for em imóvel rural, loteamento. Então dê uma olhadinha na tabela, tudo que diz na tabela, você pode cobrar de acordo com como está lá na nossa tabela de remuneração já aprovada. Já está no mercado há mais de 62 anos. Ok, Luiz? Tchau, Luiz.